E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos como nós estamos aqui. Bom pessoal, a gente tá sabendo que o Brexit tá rolando, tá acontecendo, muitas coisas estão mudando, pessoas estão me mandando mensagem, etc e tal. Eu estou num jantar aqui com o Israel e eu puxei ele meio forçadinho de canto aqui pra tentar nos dar uma notícia, uma posição. Não importa o lugar, não importa luzes ou o que tá atrás da gente aqui, que o importante é a informação. E esse cara aqui nunca me negou de me dar uma informação sequer, pra ajudar vocês a tirar dúvida e ter mais conhecimento sobre o assunto Brexit. Então a gente vai bater um papo aqui com o Israel Monte. É ou não é Israel? Vai ser um prazer. É nóis, tamo junto, depois a vinheta aí. Se você mora em Londres, se você tá no Brasil ou você conhece alguém, por favor, compartilha esse vídeo, joga nas redes aí, porque é uma coisa muito importante que vocês vão ter que correr atrás, né? Sair um teste piloto que o Reino Unido vai ter que fazer pra todos, pra todas as pessoas que tem o family member and so and so forth, etc e tal, vai ter que fazer isso, entendeu? E eu vou perguntar pro Israel aqui, o Israel vai esclarecer um pouquinho a minha dúvida e também a sua. Então pra você que tá vindo morar no Reino Unido e vive no Reino Unido, você que não é europeu, mas você depende do europeu pra viver aqui, isso é muito importante pra você. O assunto é tão complexo, esse negócio de imigração, que eu sempre cheguei e contratei o trabalho desse cara aqui, pra não ter dor de cabeça. E você não seria bobo se você estivesse fazendo o mesmo, porque é complexo demais. Israel, o que que tá pegando? Obrigado, Rodrigão, pela oportunidade novamente de estar aqui com você e ajudando nossos conterrâneos brasileiros a passar informações, a gente ajudar a educar, a gente ajudar as pessoas a conseguirem conquistar o direito de viver aqui, que é tão almejado por tanta gente. Sim, exatamente. Então, o que acontece? Eu ouvi-se falar muito de Brexit e estão todos cientes de que no dia 29 de março do ano que vem vai haver a ruptura. Houve um acordo entre o Reino Unido e a União Europeia de um período de implementação que vai durar até o dia 31 de dezembro de 2020. O lado bom disso, o Reino Unido tá sendo generoso, estendendo um prazo para aplicações até o dia 30 de junho de 2021. O que acontece? Quais são as consequências com a saída do Reino Unido da União Europeia? Até a nomenclatura dos vistos irá mudar. Não só a nomenclatura, como vai haver uma reforma completa com relação à documentação. O que acontece? Os vistos que antigamente eram, hoje ainda é conhecido como Residence Card, ou Permanent Residence Card, ou Registration Certificate, ou Certificate Documentation Confirming Permanent Residence. Todas essas nomenclaturas vão mudar para dois tipos de nomenclaturas apenas. Vai ser o Pre-Settled e o Settled. O Pre-Settled States nada mais é do que o antigo, ainda o presente no momento, porque isso vai mudar em breve, é o Residence Card, que é o visto, por exemplo, a pessoa acabou de adquirir uma residência de cinco anos. Então é um visto temporário, que você só vai conseguir o Permanent no quinto ano. Ele vai ser chamado de Pre-Settled. Então ele é o antes do Settled. Em UK, hoje a nomenclatura para os vistos, por exemplo, de esposa, esposa, é chamado de Leave to Remain. E quem tem o Permanente, que é depois de cinco anos de casado, por exemplo, com o Britânico, tem o Indefinite Leave to Remain. O que é que eles estão fazendo para os europeus? Eles estão trocando a nomenclatura. Para quem tem o visto inicial, não tem cinco anos ainda aqui, vai ser o Pre-Settled Status, eles vão ter que trocar o visto para isso, e para quem já está há cinco anos ou mais vai pegar o Settled Status, que é equivalente a ter um visto permanente. O governo vai abrir o período da mudança das aplicações, que sim, as pessoas vão aplicar agora para o sistema novo. O sistema novo vai estar totalmente aberto, totalmente implementado até o dia 29 de março. Então, antes eles estão fazendo uns testes, eles estão fazendo umas experiências para ver se está funcionando bem, como é que está sendo o resultado, como é que está sendo o feedback das pessoas que estão sentindo, se está sendo fácil, se está sendo complicado, é como um teste para ver se vai valer a pena ser aberto para o país inteiro. Então, vai estar aberto para o país inteiro até o dia 29 de março, isso a gente tem ciência, porém, eles vão abrir isso inicialmente a partir de 1º de novembro até 21 de dezembro desse ano, e de forma gradual. Eles vão abrir inicialmente para hospitais, para universidades e para organizações que trabalham com Health and Social Care no Reino Unido. Isso assim, querendo colocar um adendo assim, é para que essas categorias de trabalho do Reino Unido seria para não quebrar o país, né? É, existem as notícias que vazam do gabinete do governo, que a gente fica sabendo que é bem intrigante com relação a... tem um no deal no Brexit, tem deal no Brexit, o que é que acontece se houver um no deal? Será que esse período de implementação vai desaparecer do mapa e ninguém vai ter o direito de aplicar para visto nenhum? Será que é melhor? Então, abre várias indagações, então a gente se pergunta, seria melhor eu já ter o meu direito garantido antes do dia 29 de março? O que é que vocês acham sobre isso? Então, os testes pilotos vão começar em breve, se tudo der certo, vai ser ampliado para a nação inteira aplicar. O teste piloto vai ser possível aplicar para aqueles que são europeus, que trabalham, e os membros familiares que não são europeus e que tem aquele cartão zimbiométrico que é o visto, que é o residence card. Então isso vai ser aberto inicialmente para eles, para ver como é que vai estar funcionando esse esquema até que o Reino Unido decida abrir isso para todos. Que legal. Então, tipo assim, galera, bem dizer, se você mora aqui no Reino Unido, você que não é europeu, você tem o EEA Family Permits, ou você tem um visto, todo mundo, bem dizer, todo mundo, entre aspas, vai ter que fazer esse piloto. Por esse formato novo, que vai ser chamado de pre-settle, é de des-settle também. Então, uma coisa boa, para quem já tem a residência permanente, vai ver a possibilidade da substituição do documento que está nesse formato atual para o documento futuro, sem nenhum custo adicional. Então o Reino Unido está ajudando isso, ele também está ajudando que crianças passem a pagar apenas 50% do valor que é hoje pago indiscriminadamente para adultos e menores. tem certas coisas que eles estão facilitando com relação ao tipo, a aplicação, a forma como você vai provar a sua identidade, etc. Então, está ficando um sistema muito mais moderno, mais eletrônico, mais simplificado, o que está sendo propagado. Vamos ver quando estiver na prática, que a gente conseguir ter contato com pessoas que participaram desse esquema. Infelizmente, vai começar pelo noroeste da Inglaterra, para depois se expandir. Bom, e se der tudo certo, eles vão implementar isso no restante do país, aí todos vão ficar sabendo como vai poder fazer. Então, pessoal, para simplificar, aqui falar para vocês, todos nós que temos aquele visto de 5 anos, e etc. e tal, and so and so forth, a gente vai ter que aplicar para esse modelo piloto que o Reino Unido está fazendo. Entendeu? Então, para mais informações, eu vou deixar aqui o e-mail e o contato do Israel na descrição desse vídeo. Entendeu? Você marca um apontamento, vai lá, conversa com o Israel, explica a sua situação, para você saber exatamente o que está acontecendo. É uma coisa séria, pessoal. A gente não pode deixar essas coisas para a última hora, porque já pensou se você perde a oportunidade, a oportunidade e a liberdade de continuar vivendo aqui, tendo o seu trabalho, a sua família, e etc. e tal. E para você também, que está no Brasil, e quer saber de como vai ficar a sua situação, estando aí, vindo para cá, vou deixar aqui na descrição, o contato do Israel. E vocês entram em contato com o consultório dele, às vezes não é nem ele que vai responder, porque ele tem tantas pessoas que trabalham com ele. E quando você manda um e-mail, quando vocês mandam um e-mail para esse cara aqui, para o Dr. Akele, e eles não respondem, mano, não pensa que você é o único. A gente tem que colocar na situação de que o mundo não gira em torno da gente. Então, tem mais pessoas também que querem saber da mesma situação. Então, não entra em pânico. É bom você esperar, ter um pouquinho de paciência, nessas horas é difícil ter paciência, mas se você quer ter um profissional à altura correndo atrás das suas coisas, é por isso que eu sempre contratei o trabalho dele, ele sabe disso. É por causa disso, porque eu não quero ter problema, não quero ter dor de cabeça. Ah, mas o meu vício voltou, eu vou ter que reaplicar. Como é que fala no processo, você tem que fazer de novo? Resubmissão? É, resubmissão, eu não sei fazer, como que eu faço? Está aqui o cara que eu sempre procurei para fazer minhas coisas, entendeu? Então, pessoal, faça isso, é uma coisa muito séria. Está tudo aqui na descrição. Se a gente tiver mais informação também na Israel, a gente pode sentar junto, fazer mais algum vídeo e sempre tentar passando informação para vocês aí. Quer colocar mais um adendo, falar mais alguma coisa que é importante? Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui junto com o Rodrigo. Gente, esse aqui é um anjo nas nossas vidas. A gente é fã, super fã do Rodrigo e eu queria mostrar algo para vocês aqui que ele está escondendo aqui atrás. para vocês verem. Está aqui. Nós fomos, a nossa empresa foi premiada, foi um dos três melhores de Londres, graças também ao Rodrigão aí que está sempre dando nome. Força. Eu acho que esse prêmio a gente também deve a você, Rodrigo. Imagina. Obrigado por fazer parte da nossa história e fazer a gente ser um dos melhores de Londres em 2018. Que isso. A gente que agradece pela lembrança, mas lembrar que o Israel, a gente não envolve dinheiro, eu não ganho nada falando do Israel e etc e tal. Eu falo do Israel pela índole e caráter desse cara aqui. Ele sempre me ajudou e sempre ajudou brasileiros que às vezes eu pedia para ele e ajudava também. Então é um cara gente boa demais. Tem uma índole maravilhosa. Então eu não falo do Israel, da doutora Kelly aqui por causa de dinheiro não. Eu falo por causa da pessoa e do coração que esse cara tem. É diferente. Falar por dinheiro a gente fala de qualquer um. Beleza? Mas quando a pessoa é gente boa e tem um caráter decente e é um profissional do caralho falando exatamente esse nome a gente fala de boca cheia. Beleza? Eu que agradeço. É isso. É nóis. Tamo junto. E a gente tá aqui para ajudar você e tirar a sua dúvida. Beleza? Para mais informação tá tudo aqui na descrição o endereço e o detalhe do Israel aí. Tamo junto e corre atrás porque isso é sério. E compartilha esse vídeo. Deixa o like e deixa o seu comentário. Beleza? Obrigado. E se inscreva no canal e segue a gente no Instagram aí. Obrigado por seguir, gente. Tamo junto, galera. Um abraço. Vamos. Vamos.